VAMORA GALERA, CHAMP! Hoje, mano, meus amigos, vocês vão andar no cavalo mais rápido dessa fazenda. Eu quero, eu quero, eu quero! Mano, de verdade, desde o dia que eu comprei esse cavalo, tá todo mundo querendo andar no meu cavalão. Você é o primeiro! Renato, tá preparado? Eu sou. Você vai deixar ele andar? Porque ele vai saber a velocidade do seu carro, depois vai que ele arrega. Renato, você vai, mano, eu quero que você anda pra você sentir o poder que você tem. Dá licença. Tá ligado? É o seguinte, rapaziada, eu comprei esse cavalo aqui, pra quem não tá sabendo, ele é um quarto de milha, tá ligado? É o cavalo mais rápido que eu já andei em toda a minha vida. Mano, andei no ar, Renato, eu fiz prova de tambor. Mano, depois que ele vira o tambor, ele, mano, ele parece que abaixa assim, ó, e corre, e corre muito. Manda a GoPro aí pra mim. Preparado? Preparado. Cuidado não cair. Ele é, mano... Não, vou lá, hein. Vai lá, Renato. Toma cuidado. Eu vou deixar ele andar primeiro, vai. É, isso. Sente o cavalo primeiro, não sai correndo. Mano, a primeira pessoa que tá andando o meu cavalo é o Renato, vamos ver se ele vai gostar do bicho. Eu quero ver se ele é mais rápido que minha moto. Juro você, eu quero ver se ele é mais rápido, porque eu tô andando só de moto e ele parece ser mais rápido que minha moto. Mano, ele é muito rápido. Torrando os olhos. Isso. Aí, ó, que coisa gostosa, hein. A cela tá meio pequena, galera. A celinha tá meio pequena, por isso que o Leo tá estranhando tanto por causa da cela. Vamos lá, fi. Gostoso, hein, galera. Bonito, né, mano? Você vê que é um cavalo bonito, você vê que é um cavalo, né, sadio, um cavalo bem cuidado. Deixa o menino abrir aqui pra nós a porteira. Ah, não vai abrir, não. Bora. Aí, olha que delícia, mano. Ó, não acerta o passo nunca do cavalo. Isso, bichão. Aí, ó. Aí, já vou aqui na pista, ver como tá a pista da Dani. Coisa boa, hein. Ó, a pichinha tá ficando legal, hein. Coisa boa, hein. A pista vai ficar grande, hein. Nossa. É, galera, ó, o cavalão de trabalho, mano. Caralho, a pista vai... Mano, não tinha visto aqui ainda. Nossa, olha isso. A pista vai ficar maravilhosa aqui. Mano, o cavalo bom. Guarda em milha brabo, né, mano. A gente ainda... A gente ainda era mais acostumado com os... Os Mangalarga. A tocada do bagulha é um pouco diferente. A gente tá tentando acertar o passo ainda. A gente tá aprendendo, né. Tem interesse em aprender. E... Mas um cavalo lindo, né, mano. Eu acho que o nome dele tinha que ser Pegasus, porque é branco, né, mano. Parece... Parece o Pegasus mesmo, né, mano. É um cavalo bem obediente, bem manso, bem da hora. E tem um passo gostoso, mano. É que a sela aqui do Léo tá ruim. Eu vou dar uma sela pro Léo de presente, tá ligado? Isso, ele quer andar, ó. Ele quer andar. Mas é a sela, mano. A sela tá ruim. Gostoso, hein, mano. De verdade, mesmo. Gostei. Chama, papai. Só tem um defeito aqui, Léo. O quê? Piloto? Não. Sua sela, mano. Sua sela tá horrível. A minha sela tá ruim, né? Não é boa, não. Não, eu sei. É assim, não é que é boa. Ela mata um... Ela super. Ela é muito pequena pro cavalo. Muito pequena pra gente. A gente tem que usar uma 16,5. A gente deve ser uma 14. Tipo assim, a sela, ela tá suprindo a necessidade do cavalo. Não, ela é boa de prontalho. Isso. Então é uma sela grande, que nem um guarde Miller, mano. Então, tipo assim... Eu tô te levando, eu vou te dar um presente. O quê? Calma, eu vou te dar uma sela de respeito. Tipo assim, eu... Na quarta temporada. Não tá entendendo a minha condição. Na quarta temporada. Ah, Renato. Demora dois meses pra fazer uma. Na quarta temporada é sacanagem. Demora pra fazer. Esse aqui você compra na loja. O que eu vou te dar vai ser feito. Eu? De verdade. Gastei todo o meu dinheiro pra comprar o cavalo. Nossa, que história triste. Eu não tenho dinheiro pra comprar a sela. Tá bom. Eu tô comprando. É que, nego, é que eu vou mandar fazer uma. Você quer uma pronta? Normalzinha, eu tenho ali. A outra quanto que é? Tem uma preta, legal. A outra é tipo 500 reais. Mas é pronta. Essa aqui? Não. De quem então? É? Nossa. Ah não, eu quero igual a sua. Aquela lá. Na quarta temporada. Toda preta, personalizada. Quarta temporada. Mesmo? Demora pra fazer. Eu vou pedir pra fazer a... Celas RC, tá ligado? Eles fazem pra nós. E quanto que custa uma dessas? Cinco e meio. Mas eu vou te dar de presente. É por isso que eu gosto de ter. Mas é só isso, mano. O cavalo é bom, top. Ele... Você não precisa tocar ele pra andar. Você deixa só pra... Que ele já quer ir, olha. Ele quer andar. Aham. E... É cavalo super manso. Só que a cela tá atrapalhando, mano. Essa cela aqui... O cavalo ficou menor. Rapaziada, essa cela aqui é tipo... Pra bem iniciantes. Sabe quando você chega num lugar e já compra uma cela pronta? Pois. Isso. Uma rosa. Aham. Não, é mais baratinha. É mais vagabundo que tiver aí. Nem é pra mim, mano. Filo da vuda. Pagabundo. Mano, pelo que eu vi, ele vai me dar uma cela toda rosa. Igual a dele, mano. A cela dele é linda demais. E mano, não tem nada a ver com a minha, né mano? A minha... Tem até o nome. Então o pessoal tem que escolher o nome do cavalo aí. Sim. Mano, escolhe o nome do cavalo, rapaziada. Meu cavalo ainda continua sem nome. Eu acabei de postar uma foto no meu Instagram, se você não me segue, mano. Falando qual será o nome do meu cavalo. Tá vendo? Até o cavalo ainda tá querendo o nome. E o que eu pensei no nome dele? Albines. Porque ele é albino, tá ligado? Albines. Eu também pensei em Zeus, Revoada, Alazão ou Hornet, rapaziada. Imagina eu ser o Léo da Hornet. Só que minha Hornet ser o meu cavalo. Acho que ele gostou do Hornet, hein? É. O que vocês acham? Léo da Hornet e eu tenho uma Hornet. E eu tenho Hornet no cavalo. Então, mano, eu vou andar de cavalo e eu vou ter a Hornet. Tá ligado? Vocês entenderam, né? Então, mano, deixe nos comentários aí qual que vai ser o nome do meu cavalo. Eu acho que Hornet é bem bonito. Albines é engraçado. Zeus é bem forte. E Alazão é de princesa. O que vocês acham? Mano, eu gostei de todos os nomes. Deixa nos comentários aí que eu vou pegar a enquete do YouTube junto com o meu Instagram e vou ver qual que ganhou. Demorou? Então, mano, vamos deixar os meninos andar? É, mano, realmente essa celinha aqui é bem pequena pra mim e pequena pro cavalo porque o meu cavalo é largo, tá ligado? Mas é só isso, mano. O Renato falou que vai andar na quarta temporada. Já amei. Rapaziada, os moleques que estão aqui, eles vão ficar de cara que eu vou deixar eles andar porque eu não deixei ninguém andar até agora, tá ligado? Eu vou chegar lá e falar, quem quer andar primeiro? Vamos ver quem vai querer andar. Tipo, ninguém nunca andou no meu cavalo, tá ligado? Todo mundo tá querendo andar no meu cavalo. Mano, vamos subir esse morrinho agora com o cavalo. Vamos ver se ele sobe? Vai. Rapaz, bicho é forte, hein? A bicho sobe mesmo, hein, meu parceiro. Rapaziada, é o seguinte. Quem quer andar no meu cavalo por primeiro nessa fazenda aqui? Eu quero, eu quero. Hã? Você tem medo? Eu não tenho medo. Você quer, né? Eu quero. Não, mano. É uma das pessoas pescador. Pode andar agora? Pode andar. Então vai então. Tipo assim, não precisa correr, né? Ah, agora você faz com o nosso, né? Ih! Ah, você não faz com o seu, o que você faz com o nosso? Isso! Ah, entendi. Precisa machucar o cavalo também. Deixa eu dar uma voltinha então nele, Léo. Mano, vai lá que eu vou pegar um pacuzinho. Você vai adorar, hein? Eu vou pegar um pacuzinho. Eu vou deixar aqui, acabei de pegar um peixe. Eu vou deixar já armado esse aqui, ó. Isso, isso. Aurei. Olha lá, você lá, Léo. Vou pegar. Aí, né? Nele, é um quarto de vilha, aí outro chama de Pegs, outro chama de Hornch, outro chama de... Cada um chama de um nome. Ele é bonzinho demais, Léo. Eu tô gostando que ele tá bem parceiro com o Bru. É. Eles comem até junto, que é difícil, né? Um cavalo... Ah, na hora que tira esse daqui de lado dentro lá, o Bru, endóida. Ele fica... Como que faz o... Madrinhamento? É, não, ele fica ruim-ruinando pros outros. Ah, ele fica, sei lá, né? Relinchando. É, relinchando? É, ruim-ruinando. É, ruim-ruinando. Rapaz, o dia que eu trouxe esse cavalo pra fazenda, na hora que ele chegou, a gente não costuma colocar os cavalos um perto do outro, porque na hora de dar comida, eles brigam, mano. É, coisas pra lá e coisas pra cá, então a gente deixou separado até eles se acostumarem. Ah, ele fez amizade com o Renato entre paredes, entre... Cerca, né? Cerca. Só que não ficou aquelas coisas, eles estavam ainda, mano, dando umas coisadinhas assim, na hora que tinha comida. Agora, o meu, com o Blue do Renan, que é o cavalo do Renan, irmão, foi... Come junto, mano. Mano, eles foram batatas assim, eles, mano, ficou um amigo do outro, eles correm junto, comem junto. Aham, eles só andam junto, só. Aí chega o GTR, espanta os dois, aí eles saem junto, mano. Um dá um passo pra frente, outro dá um passo pra frente. Eles foram tipo, amigo, um dia eu vou gravar esse aí pra vocês, mano. Eles comem junto, mano. Isso que é mais engraçado, né? Eles não ficam bravos. Não ficam, mano. Eu até postei no story, depois você vê. Depois entra lá no meu Instagram, galerinha. Vamos dar uma voltinha? Vai lá, vai lá. Ó, eu tô aqui o próximo, hein? Ó, rei do galo, hein? Vem do galo, hein? Não sei se você vai saber andar. Mano, deixa eu perguntar uma coisa. Anda e depois me fala, tá? Tá. Eu achei essa cela muito pequena pra mim, o Renato também. Ah, é verdade. Pra você ficou boa? Pra mim ficou boa. É que você é menor, né? É, mas ela fica pequena com cavalo. Tem as polegadas, né? Até o Renato falou que vai me dar outra cela. É, não. Você tem que ser maior, mano. Sua Buda é maior. Mano, eu também achei que essa cela tá bem... Tá bem injustinho, hein? Vamos, pega-se, vamos? Pega-se. Não escorrega, meu filho. Senão ele tá frito. Olha, ó. Forte, hein? Chama, papai. Desça o bicho, filho. Ta pega. Caralho, Renan da Vente. Cavalo também, mano. Você tá doido. Ele galopa junto com o cavalo. Opa! Olha o do almoço. E aí, Dani? Tá ansioso pra andar? Não tô tomando desse aqui não, viu? Ô, noco, Dani. Que boadeira é essa? Não, eu tô me descer. Só incriando o corpo atrás e deixa ele. Seu cavalo é bom? Bom, bom. Tá bom. Ó, eu vou fazer o racho do Renato, mas ele é o cavalo mais rápido da fazenda até agora. Essa eu quero ver. Você vai ver. Não é, pega-se. Vamos andar, vai. Vamos andar. Anda sem trotar. Pra nós ver se você comanda bem. Ó. No passo, vamos pro trote. Isso, trote. E pro galope. Bora, mano. Aí, ó. Uhul. Nossa, ele é muito gostoso, mano. Show. Nossa, ele é muito bonzinho. E aí, ele... O bicho é grosso aqui, ó. Esse pescoço dele. É legal que ele comanda bem, ó. Ó, tá no passo. Vamos tentar ir pro trotezinho, ó. Bora, ó. Pro trote, ó. Aí, foi pro trote. Legal, mano. O cavalo é muito bonito, mano. Muito, muito mesmo. Eu chamaria ele de Pegasus. Vamos ver se ele sai do parado pro galope. Vamos ver. 3, 2, 1, hein. Bora, bora. Bicho, bicho. É meio lentão, mano. Calma aí, ó. Uhul. Uhul. Mas é bom, mano. Eu gosto de cavalo assim. Vai lá, ó. 3, 2, 1, hein. Bora, Pegasus. Bora. Vamos, vamos, vamos. Isso. Bora, bora. Ó. Pega. Rapaz. O bicho é rápido, hein. Rapaz, ele é rápido pra caramba quando ele limbala. Isso, Pegasus. Bom garoto. Vamos no areião aqui, vai. Bora, bora. O cavalo é bom demais. Ó. Não quer parar. O chão gostou, velho, hein. É rápido, né? O bicho embala a quinta. Eu acho que é melhor se... Sabe aí, sabe aí. Sabe aí. Ah! Quando ele embala a quinta dele, viu? Ele é meio lento, mas quando ele... Ele começa a continuar, né? O bicho é rápido. Tem que parar. Igual que ele vai pra cerca. Vai lá, Dani. Ó, eu gosto dele. Ele tem uma personalidade bem boazinha, né? Uhum. Tipo, galera, vocês veem o cavalo assim, ó. Bem mansinho, a gente passando a mão, pegando ele. É... É porque ele é bom, tá ligado? Isso, tipo, não é andando com ele que vai falar, ah, ele é bom, ele é bom. Pode subir, Dani. Vai levar tempo pra um treinamento assim, bom. Tipo, o cavalo, ele já é bem domado, ele já é bem ensinado. Por exemplo, o cavalo do Thiago é Eleven, que ele pagou 70. Mano, não conseguia nem colocar o freio na boca dele porque o cavalo não deixava, mano. Ele ficava mexendo com a cabeça. Tipo assim, é... Não que o cavalo do Thiago seja ruim, falta doma. É. Porque é bem novinha, tem dois anos pra três anos, né? Você comprou essa cela? Essa cela é a minha antiga, porque é ruim. Mano, nem eu cavo aqui dentro. Ninguém cabe nessa cela, mano. Todo mundo reclama da minha cela. Se você quiser, eu tenho uma lá em cima, que era a minha antiga, 16. Ela é bem grandona, pode usar, porque ela é preta e roxa. Mas ela é boa de usar. Nossa, top, eu quero. Pode usar. Nesta temporada eu vou usar, então o Renato falou que vai me dar uma nova. Posso ir? Pode ir lá. Pode ir, Dani. Ele vai? É, só virar ele. Inclina o corpo pra trás na hora que descer. Que aí você não cai pra frente. Pode descer. Leonardo. Vamos ver. Você confia? Eu confio. Você tem que confiar nele. Não mostra medo. Bora. Não mostra medo. Só finge que vai descer. Inclina o corpo pra trás. Aí já era. Chama, filha. O cavalo não vai cair. Que prontinho é esse? Até caiu meu gol-proper aí. O que você tá fazendo aqui? Olha o mano ali que vai. Mano, vamos tentar dar uma trotadinha com ele, vai. Aê. Nossa, que trotadinha gostosa, baby. Segura. Ai, essa gol... É legal. Mano, é bom demais. Só gol pra cair na cabeça da gente. Nossa, ele é muito aceleradinho, né? Ele é, véi. E essa cela? É difícil andar na cela que não é da gente. Vamo. Aê, meu filho. Aê, Carmo. Rapaz, o bicho não para. Caramba. Gente, olha o bichinho acelerado, hein? Vamos de boinha, meu amor. Vamos de boinha. Isso. Vamos ver. Aê, meu amor. Aqui, ó, pra direita. Aqui. Vamos, vamos. Aqui, ó. Isso. Aê. Vamos ver se ele pega um trotinho, vamos? Ó, no trotinho. Nossa, ele entende certinho. Isso. Comi tudo. E aí, Dani, gostou do cavalo? Mano, é muito bom. Ô, deixa eu te falar. Hã? É o bicho acelerado. Ele é, né? Ô, vou te falar que ele é forte. Ele é. Sabe por quê? Ó, eu andei na minha. A minha, ela vai, mas não igual a esse. Ele pega no rápido. Ele vai rapidão. Mano, é tipo, eu não sei explicar. Eu só sei falar que ele é o cavalo mais rápido da fazenda. Por quê? Eu já andei em cavalo que ele faz igual o seu. Tipo, ele vai de boa. Isso. Ele galopa. Só que, mano, parece que ele chega a baixar e vai assim, ó. Mano, eu não sei o que acontece. Mas ele é muito ensinadinho porque eu queria que ele desse um galope. Não, eu queria que ele trotasse. E ele já foi no galope. Aí eu puxei e falei, não, você vai no trote. E ele obedeceu. Ah, ele volta. Ele não é igual aqueles doidão. Ele é muito bem ensinado. Ele é, mano. Gui, o Gui vai gostar, viu? Gui, você que gosta de correr? O último cavalo que eu andei foi o do Boto, que ele era muito arisco. Agora eu quero andar num cavalo bom. Mas, ó. O do Boto... Relou, ele sai. Ele encostou nele, ele sai correndo. Dá medo. Você viu que não tem um espaço para andar a cavalo? Não. A pista logo vai ficar pronta e ainda consegue testar mesmo. É isso. Mano, a Dani tá fazendo, rapaziada, uma pista para a gente fazer aulas de cavalo e tambor e laço. Mano, tá ficando lindo, tá ficando perfeito. Tá tipo assim, a Dani pegou o passeio do gado e tá fazendo melhorias na fazenda. Eu achei isso top, Dani. De verdade mesmo. Obrigada. E o bom que a gente vai poder treinar com nossos cavalo. Ih, mano. É um bagulho que eu amo, mano. Aqui não tem espaço para a gente andar de cavalo. Igual, ó. Os meninos estão andando aqui. Tem que andar de boinha, porque... Tem que andar de boinha por causa da grama. A grama escorrega. É. É isso, mano. Nossa, quando a pista ficar pronta, rapaziada, vai ter tanto desafio de cavalo para vocês. Vai ser legal, hein? Vai ser massa, mano. Eu, tipo assim, eu quero fazer tambor para mim pegar as mães do cavalo para mim ficar ágil. E eu quero fazer laço. Aí eu quero pegar firme nas alas de laço. Eu quero pegar os boizinhos tudo no laço. Vai ser massa. Lá tem espaço, né? Nossa. Igual eu falei, eu fico com medo de acelerar por causa da grama. Uhum. E ele, né? Ficou que você segura. Bora, cavarinho, Léo. Bora, Gui. Bora, meu dedo. Vamos nessa. Bora. Olha o Gui, mano. Ali tem postura, hein? O Gui. O Gui anda bem, mano. É, ele anda. Olha, ele já começa a galopar e ele galopa gostosinho, mano. Nossa, ele galopa muito bem. Tipo, ele sai suave assim, ó. Tipo, é muito massa esse cavalo. É tipo, eu acho sensacional, juro. Tá apaixonado. Que cavalo louco, olha. Olha, gostoso, mano. Dá uma seguradinha nele aqui, ó, para me sentir como que ele é. Mão nessa. Isso. Deixa eu fazer a voltinha aqui, ó. Calma. Parou, parou. Parou. Deixa eu fazer a voltinha aqui. Olha, olha como é isso. Parou, parou, parou. Pra cá, pra cá, pra cá. Aqui, ó. Aqui, gatinho. Aqui, aqui, aqui. Isso. Bora. Bora, gatinho. Bora. Vamos lá perto dos cavalo. Olha que coisa linda, mano. Que cavalo zica, velho. Caraca. Que cavalo louco, mano. Parece um cavalo do Beto Carreiro. Que coisa linda, de verdade. Vem, gatinha. O gatinho, sei lá. Que cavalo. Vamos ver ele correr. Mano, olha isso. Mano, olha isso. Vamos cavalo ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Mano, que louco que é ter um cavalo, mano. Isso. Isso. Trotão. Isso. Olha que gostosinho, ó. Olha isso, mano. Que nervoso. Mano, que nervoso. Olha isso, mano. Vamos. Na mão, mano. Você vira pra esquerda e esquerda. Vira pra direita e direita. Caraca, né? Que cavalo lindo, mano. Ele é muito bom, mano. E muito macio. Tipo, ó. Vamos nessa. Confortável assim, ó. E quando ele garota? Assim, ó. Vem, gatinho. Vem. A gente só precisava de um espaço, mano. Que tinha um pouquinho de terra. Porque aqui, ó. É grama, mano. Ainda bem que tá bem sol e a grama tá bem seca. Porque pra ele escorregar é bem fácil. Gostou? Gostei, né, mano? Gostei, Léo. E esse aqui é o cavalo dos cavalos, mano. Deixa ele rápido, forte. Eu dei uma esticadinha ali com ele. E eu gostei que ele não sai num tiro. Ele vem pedalando, pedalando, pedalando. E vai, tá ligado? Isso. Mano, ele sai bem suor, bem macio. Você vai entrando no galope dele. E depois, mano, ele tucha, tá ligado? Gostei. Mano, vou entrar ali em cima. Vamos ver quem quer mais andar de cavalo, tá ligado? É... Eu acho que o Coronado tá tomando banho. Ah, mas eu quero ter um agora, mano. Quer ter um? De verdade. Você queria ter um cavalo que corresse igual, tipo, um quarto de milha? Mano. Ou um manga larga, aquele mais, tipo, é mais macio? Queria um... Manso. Eu só queria um cavalo manso. Tipo assim. Tipo que nem... Não precisa nem secar, nem correr assim. Eu queria um cavalo normal. Que desse pra andar sem brigas. Tem que eu ficasse por último. Pode ser um burro. Pode ser um burro. Pode ser uma mula. Entendi. É verdade. Mano, eu procurei muito um cavalo bem mansinho assim. Onde você passa a mão nele. Que ele deixa. Que ele gosta de ser... Mimado, tá ligado? Eu gosto de tratar bem. É igual o Dora, né? É. Eu gosto de tratar bem. Então, mano, tem cavalo que você coloca a mão aqui e ele já vasca a cabeça assim. Já morde. Tá ligado? Então é isso. Vamos ver se alguém mais quer andar no cavalo. Se não, parceiro. Eu quero dar uma rolação. Vem. Ó. Isso aqui que é cavalo bom, meu parceiro, ó. Não precisa nem de... Não precisa nem de corda, ó. Ele acha que eu tô puxando ele. O cavalo é bom, meu. Tem um cavalo assim, ó. E anda do lado. Anda do lado aqui, ó. Aí, meu parceiro. Não precisa de mais nada. Quer dar um rolê, Gabs? Chega aí. Tem uma voltinha? Vem cá. Tem uma voltinha? Tem uma voltinha? De boa? Tipo assim, no galope, no galope, ele é bem gostoso. Não, o primeiro galope. Eu não sei galope. Eu mesmo. Não, ele se encaixa assim. É, é. Vai, vai. Ô, Gabs, você vai ver. O primeiro galope dele é muito gostoso. Não sei se eu consegui. Eu tenho que espirro do outro lado. Vem desse lado aqui, ó. Abaixa ele. Quer ver outro? Isua a minha perna. Do lado de semana? É. Vamos ver como que é o alazão do Leozinho. Não chama o meu nome pelo outro nome que não é ninguém. Alazão, o outro chama pelo outro. Não, alazão é que fala que é cavalo. Não, mas o nome é Zeus, né? Eu acho que vai ser Hornet. Hornet? Eu acho que vai ser Hornet, ou Zeus, ou Revoada, ou... Olha o Leozinho. Alpines. Alpines. Alpines é top. Vamos, Alpines. Olha o Leozinho, a real do bicho, ó. Vamos ver o troche do bicho com o Gabs. Para cá, vamos. Ele é gostoso de galopar, né? Ele é massa, mano. É macio. O Gabs faz aquela árvore ali. Ah, não dá. O que? Eu falo para você fazer a árvore ali, mas não dá. Tem um carro do lado da árvore. Se você pega um obstáculo como se fosse um tambor fazendo a curva para a esquerda, ele volta no tiro. É? É. Olha, Gabs, quero ver, hein? Desse lado aí mesmo que ele faz. Ele vira melhor do lado, você percebeu? É, mas é o lado do laço. Tipo assim, ó. Vai para lá e vira para a esquerda. Vai assim, vai meio que de boa. Na hora de fazer a curva já toca. Tá. Curva para a esquerda. Olha isso. Rapaz! Tá vendo? Tá vendo? Vai pegar um tiro. Ali, meu parceiro. É massa, né? É massa, né? Ele é rápido, né? Mano, que vagarzinho. Eu queria pegar... Mano, eu quero, mano, testar a velocidade máxima dele. Só que aí eu vou ter que testar lá naquele campo de terra que tem lá em cima. Mano, é muito, muito, muito massa. Muito bonito. Muito rápido. Demais. Muito massa demais. Gostou? Parabéns pelo cavalinho. Muito bom. Valeu, amigo. Mano, ele é muito, muito bom, mano. Tipo, não é porque é meu. Tipo, zulei, né? Ele faz muito bom. Ele vai falar que ele é muito bom. E na curva, tipo assim, na curva dá um adrenalina, né? Parece que eu puxei aí. Peito no chão assim. Falei, mano. É isso. Igual moto. Vamos fazer mais uma curva. Aí. Eu queria fazer isso, só que não na grama. Perigoso na grama. Ele tá com... Na terra. Não, tipo, como chama? Ah, com ferradura. Ferradura, né? Aí. Ele tá com ferradura. Mano, ó. Tá gripe. Olha. Gostou? Muito bom. Que aí, Bruno? Ah, eu tô com medo por causa do meu joelho, mano. Sei lá, tô... Ah, eu não vai nada. Nossa, consegue sim. Ah, não... Melhor não. É, ele já não sei andar muito. É, e se ele trava com você, igual deu conserto, você não doa o joelho? Aham. Tipo assim, tem uma hora... Se ele faz assim, ó. Se ele faz assim, faz assim, ele te der... Se ele te der um olé assim, ó... Torce de novo. Ah, então vai embora. Bem lomba. Não, acho que eu não vou, não. Não, vai. Ele sabe quando a pessoa... Falou tipo a vida, joga pra lá, joga pra cá. Não, ele não vai correr. Só se você querer. Não, meu Deus do céu. Não, ele não vai correr com você, não. Vai de boinha. Sabe andar, né? Não é? Sabe andar. Não, claro que não. Mas sabe só segurar. O meu pai andou com ele hoje. Entra lá. Isso, só uma monta. Não é pra correr. Não precisa correr. Não sei andar, cavalo. Vai prender aquilo, bicho. Deixa eu ajudar você. Tem um cavalinho bem bonito. Não, vamos fazer o contrário. Aqui, ó. Seu cavalo, você não é eu, bicho. Por quê? Aê, bomba. Viu? Nossa, essa linha ficou... Minuto pra você, né? Ó. Não, tá bom. Seguinte. Você não andou? A lua dele. Não, mano. É a mesma coisa, ó. Ele é bem manso. Então, não vai te parar com você. É. Puxou, ele vai frear. É, mano. Bateu, tocou. Normal, né? Anda aqui de boa. Vem de boinha. Se nem ele tocar que ele vai andar. Pode puxar daí, tá? Ele correr. Rua, chuta. Rua. Aí, ó. Mano, você aguentou lomba, meu parceiro. Tô forte. O cavalo é forte. E aí, o que você achou? Tranquilo, né? É, ele é tranquilo. Se você puxar mais um pouquinho, ele não pula tanto, tá vendo? Ele só anda. Aquela marcha que ele tava ali... É a segunda. É. A segundinha, você fica assim. A terceira, ele galopa e aí você... Ele anda na mesma velocidade, só que galopando. Se você quiser ir lá e voltar e tentar... Não, tá bom assim. Um lomba de vagarinho. Tá bom, né? Nossa. Aí, já pegou? Gostou, lomba? Massa, massa. Deixa eu descer, vai. Desce, vou segurar aqui. Ah, que emoção. Gostou mesmo? Será que o lomba tá tremendo? Mostra a mão aí, lomba. Vamos ver. Não, não. De boa, de boa. Massa, que você gostou, nego? Chama. Tem que ir aos pouquinhos, cara. Mano, então esse cavalo, tanto pra aquelas pessoas que gostam muito de correr e sabem tocar. E até aquelas pessoas igual o lomba, mano, que tá prendendo agora, tá ligado? Tipo, o cavalo não vai sair disparando. Ele... Tem que ir lá em cima. Lá no areião, lá. Isso. E correr. Eu quero ir lá, mano. Tinha que ter uma moto do lado pra acompanhar a velocidade. Eu quero colocar um velocímetro no cavalo. Eu vou gravar esse vídeo pra vocês, rapaziada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Waze. Ah, chega. Vou passar no cavalo e vou correr. E aí eu vou tentar pegar o quanto por hora é o máximo do cavalo. Vou colocar um velocímetro digital no meu celular. E vamos ver quanto que o meu cavalo vai conseguir pegar. Aí eu vou gravar a tela e vocês aí verem em tempo real qual que é a velocidade máxima do meu cavalo. E eu quero fazer isso, mano, com o cavalo do Renato, tá ligado? Quero pegar escondido pra ver se o cavalo dele é mais rápido que o meu. Aí, mano, por enquanto o vídeo de hoje foi esse, meus amigos andando. Vocês tão vendo que é o primeiro contato com todo mundo do meu cavalo. Ninguém tem muita experiência dele ainda. Tem que ter uma conexão entre o cavalo e o cowboy, né? Mas esse cavalo aqui é... Fazer os óculos pra ele, né? É, mano. Pessoal, é muito, muito ele, né? Mas tem um negocinho, né? Que coloca pra proteger os olhos, né? Que fica ali que cai de tipo um piratinho assim. Ah, não. Aquilo lá é pra dar na rua. É pra não se assustar. Ele é pro cavalo não se assustar. Cavalinho mansinho. Andou com todo mundo. Não machucou ninguém. Esse cavalo aqui é sensacional, mano. Oi? Ai, que coisa gostosa. Hoje é o dia sim ou o dia não? Porque eu não quero levar pra missão, viu? Hoje é o dia não. Eu acho que hoje é o dia não. Então eu acho que eu não vou. É isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, mano. Meus amigos andando no meu cavalo. Deixa muito like, de verdade. E é isso. Valeu, falou aí. Fui.